Com a reforma teria-se uma negociação coletiva mais fomentada, onde teria-se a emancipação do trabalhador, tendo em vista que o trabalhador e a empresa deveriam se tratar de forma equilibrada e o trabalhador não seria hipossuficiente. E com isso tirou-se a coletivização dessas relações, trazendo maior força para a individualização, o que é péssimo para o trabalhador, é péssimo para o ser humano e é ótimo para as grandes empresas. Tendo em vista que houve a inversão da hierarquia das normas, antes a lei era aquela que tinha o patamar mínimo civilizatório, por exemplo, a hora extra fala-se na lei que o mínimo é de 50%. Então não podia se negociar em uma convenção coletiva, por exemplo, entre o sindicato de metalúrgicos profissionais e o sindicato das empresas, a Fiat, por exemplo. Não poderia se negociar em percentuais e patamares menor que a lei e agora pode se negociar abaixo da lei. E isso trouxe uma fragilização muito grande e uma dicotomia, trazendo da coletivização para a individualização e assim fragilizando, sem dúvida, os trabalhadores e essa relação, desequilibrando a relação entre capital e trabalho no nosso país.